Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês sobre um batom que eu adoro, tá? Que eu acho que de batom é a minha marca favorita, eu diria. Eu acho que sim. Eu gosto muito dos batons das linhas MAC, gosto muito dos batons da NYX, gosto também muito dos batons da Tracta. Mas a minha favorita da vida é essa marca que eu vou falar pra vocês hoje, que é Lime Crime. Quem me acompanha já há algum tempinho já sabe que eu amo esse batom, amo mesmo. E sempre quando eu posto alguma foto no Instagram usando ele, eu faço propaganda mesmo, porque eu gosto, eu amo de verdade. Eu acho que ele tem uma cobertura maravilhosa e as cores são divinas. Tem várias linhas, tá? Lime Crime. Mas eu vou falar especificamente de uma delas, tá bom? Então fica aí comigo até o final, você não vai se arrepender, você vai adorar essas dicas de batom, tá bom? E se você gostar, você pode dar seu like ao final, tá bom? E também se inscrever no canal, não se esquece, tá bom? E se você ativar as notificações lá no sininho, você pode ser avisado sempre quando sair um vídeo novo, fresquinho, fresquinha, tá bom? Bom, então eu vou falar desses batons da Lime Crime, tá? E você não encontra, pelo menos eu nunca encontrei aqui no Brasil pra comprar em alguma loja ou etc. Mas você acessa o site deles e através do site você compra com super segurança, tá? Entregam na sua casa, eu acho que a última vez que eu pedi demorou uns 20 dias pra chegar, nem demora tanto assim, tá? E tem coisas incríveis lá, tem várias linhas de batons, sombras, produtos pra pele, pro cabelo, pras unhas, pro cabelo. Eles têm uma linha de tintas, essas tintas coloridas, sabe? Que é uma linha Unicorn, Candy Colors aí. E eles têm uma linha de esmaltes, que é de morrer, tem umas cores maravilhosas. Eu gosto de cor super diferente de esmalte. De esmalte, de batom, de sombra, de roupa, eu gosto de coisa diferente. E os esmaltes são assim, ai, muito, muito lindos. Só que os esmaltes eles não enviam pro Brasil. Eu acho que não passa, sabe? Pelo esmalte ser um produto químico, forte, não sei. Isso daí você tem que deixar pra comprar quando você for viajar, né? Quando você estiver por lá, você dá uma passadinha pra comprar esmalte. Eu nunca comprei, mesmo quando eu fui pra lá, eu acabei nunca comprando. Até lá também é difícil de encontrar. Não é em qualquer loja que você encontra Lime Crime, tá? O ideal é que se você vai viajar pra lá e quer comprar, você compre através do site e mande entregar no seu hotel. Mas, como a gente adora provar e tal, antes também fica a dica aí pra você achar uma loja que venda e experimentar e se aventurar nesse mundo da Lime Crime. Vou falar destes batons aqui, ó. Tá? Essa é uma linha, eles chamam de Velvet Teens. Eles são de veludos, uma linha de batom de veludo, porque ele tem uma textura, ele fica bem opaco, sequinho na boca e macio, sabe? Depois que seca, tá? E mesmo na hora de passar, ele é bem cremoso, assim, nem parece que você tá passando um gloss que vai ficar mate depois. E a durabilidade é incrível, incrível. Eu já encontrei no eBay. Eu não vou dizer que são todos os vendedores o que eu vou relatar aqui, tá? Mas, eu achei no eBay, daí até tava um preço promocional e tal, aí eu comprei lá, acho que dois ou três desses gloss, dessa linha dos Velvet Teens, pelo eBay. E chegou, bonitinho e tal. Só que, um deles é esse aqui que acabou, mas eu só vou mostrar pra vocês, que era essa cor aqui, que é uma cor bem bonita, que é Cashmere. Cashmere. Tá? Ó, e ele era bem assim, um tom nude, bem tom da boca mesmo. E eu amava essa cor, eu amava usar. Mas, ele não tinha a qualidade dos batons da Lime Crime, tá? Ele não fixava, ele transferia, fazia um... Borrava, empelotava. Sabe aqueles batons pesadelo? Era esse, tá? Então, aí depois eu descobri que, nossa, tinha alguma coisa errada, porque nenhum, eu já comprei várias vezes da Lime Crime, nenhum tinha sido assim, essa experiência terrível. E aí, que eu me toquei que, na verdade, ele era falso, tá? E tem a linha de gloss, tá? Que eu já experimentei, também. Esse aqui é um gloss bem transparente com glitter, tá? Meio, aqueles coisas de unicórnio, assim, também, tá? Esse aqui não tem nada de mais, assim, eu vou dizer que é um gloss bem básico. Eu até deixo minha filha usar esse daqui, eu quase não uso. Mas, bora lá. Então, eu vou experimentar, vou passar pra vocês primeiro, esse daqui, que é o Pink Velvet, tá? Então, é o Pink Velvet da Lime Crime. Eu vou passar. Eu vou usar, eu vou passar um contorno de lápis que eu tenho, da MAC, que é esse aqui, ó. Meio rosinha, claro, tal, é cor de boca mesmo. Ó, tá? Vou fazer o contorno com esse. É um contorno básico, tá? Se você passa um pouco de lápis, assim, não totalmente coberto, assim, a boca, mas assim, dizem que dura um pouco mais o batom. Mas, no caso dessa linha da Lime Crime dos Velvet Teens, eu nunca faço, porque eu não acho necessário. Eu simplesmente faço contorno. Em alguns casos de batons normais e comuns, eu até faço, sabe? Você passa mais uma linha, dá uma passadinha aí de contorno nos lápis, tá bom? Ó, deixa eu só mostrar pra vocês como que é. Ele vem assim, ó. Você pode usar um pincel. Se você gosta de passar com pincel, você pode usar naturalmente o teu pincel, tá? Eu passo com ele mesmo, com o pincelzinho que ele vem mesmo. Tá aí. Então, eu passei. Ele logo seca. E ele fica bem seco. Ele dura muito, sabe? Você se alimenta, limpa a boca e tal, e o batom tá ali. Claro que ele perde um pouquinho, né, daquela cor inicial. Mas ele permanece. É bem legal, tá? Quando você tem um evento, assim, passa esse batom, porque ele fixa muito. Daí você cuida pra não sujar o dente, assim. Você achou? Então, esse foi o pink velvet. Agora, vamos fazer uma mágica, tirar o pink velvet, pra passar o próximo. Vamos lá. Pronto. Ó, já está limpo, com mágica, né? Tá, fica um pouco vermelhinho, porque eu acabei de limpar, né? Mas, é só pra mostrar pra vocês mesmo, neste momento, o próximo batom. Que vai ser o red velvet. Sim. É o vermelho mais lindo deste mundo. E eu vou passar com um contorno que eu tenho, que eu nem sei de que marca que é. Deixa eu ver se aparece aqui. Cosmetic Evolution. Cosmetic Evolution, tá? Mas eu comprei em alguma farmácia, assim, tá? Ele é meio bordô, meio marrom, marrom escuro, sei lá. Tá? Vamos lá. Gente, amo esse batom vermelho. Esse é um dos meus favoritos, essa cor vermelha, tá? Porque é um vermelho incrível e fixa e é maravilhoso. Adoro, ó. E olha a cor. Tá vendo por que ele tem esse nome de velvet, de veludo? Porque ele fica com uma aparência. Talvez no vídeo não dê pra ver exatamente, mas ele tem uma aparência aveludada, sabe? Ele deixa teus lábios, assim, aveludados. Coisa mais linda do mundo. E vamos para o último. Mágica. Já tá limpinho. Agora eu vou passar esse último, tá? Esse daqui é o Utopia. Essa cor aqui, ele é um roxo, meio pink, meio roxo. Essa cor aqui, meio... Sei lá, rosa maravilha, talvez? Não sei. Eu amo. Esse aqui é o meu favorito. Essa cor aqui é a minha favorita. Eu amo essa cor. Amo esse batom dessa cor. E adoro. E eu já fiz pra vocês uma resenha sobre esse lápis batom aqui da Maybelline, tá? Extreme Matte. E eu vou usar ele, porque ele é um lápis batom, vou usar ele pra fazer o contorno, tá? Por causa que ele é uma cor bem similar à do... Batom Utopia. E aí E aí E aí Olha, gente, não é linda? Eu amo essa cor, adoro esse batom e amo essa cor. E você, gostou? Gostou das dicas? Olha, então já sabe. Entra no site da Lime Crime, se você ficou curiosa, dá uma olhada lá. E pode comprar com segurança. Bom, claro que hoje o dólar está bem alto, né? Acaba que fica, como o preço é em dólar, acaba que fica mais caro. Mas, normalmente, cada batom custa, sei lá, 70, 80 reais. Que também é caro, né? Vamos combinar. Mas eu te digo que vale a pena porque ele dura muito, dura nos lábios e é maravilhoso. E as cores são divinas. Você vai, entra lá, tem várias cores. Tem rosinha claro, tem nude, etc. Tá? E, pra finalizar, ó. Se você não... Ai, não, mas eu não gosto de batom mate. Eu não gosto. Eu gosto mais brilhoso. Sempre tem a dica de, ó, um verniz por cima. Eu já fiz a resenha também sobre este daqui, que é o Master Vinyl da Maybelline. Se você quiser, você passa por cima só pra dar um brilhozinho. E fechou. Você tem um batom mate e um batom... E esse aqui, você tem um batom com brilho. Tá? Ele é tipo um gloss transparente que você passa. Fica super legal. Ó. Tá? Vou passar só pra vocês verem. Eu gosto da consistência mate, mas também, às vezes, eu tô afim de um brilho. Não é mesmo? Ó. Que tal? Ó. É outro batom, né? A mesma cor, mas outro batom. Então, também super recomendo. Tem de várias marcas, tá? Esses... É... Nada mais é que um gloss, tá? Transparente pra você passar por cima dos batons. Pra dar esse brilho, tá? Esse aqui é da Maybelline, mas tem várias marcas. Tá certo? Gostou? Ai, que bom. Adorei ficar com vocês. Adorei que você tenha vindo aqui me assistir. Desejo que Jesus te abençoe muito. Que sua vida seja repleta de bênçãos, tá bom? E não se esqueça do amor próprio, hein? Antes de batom, de qualquer coisa, vista-se da sua própria beleza, tá bom? O seu interior. Então, ó. Se você gostou, se inscreve no canal, dá o seu like. E volta sempre, porque sempre tem novidade pra você, tá bom? Se quiser também, ó. Deixa seu comentário aí, ó. Dando alguma sugestão de vídeo que você queira ver, tá bom? Beijo, beijo, beijo rosa. Beijo de Lime Crime.